Ok, vamos lá. A gente vai continuar a apresentação desse artigo aí do Lótomo. Hoje a gente vai apresentar e provar um lema que é a base do algoritmo que ele usa aí para reconhecer para reconhecer a palavra de uma linguagem. Vamos lá. Antes de mostrar o lema, a gente vai fazer uma revisãozinha da apresentação passada e tentar tirar algumas dúvidas que ficaram nessa apresentação. Então, que é a substituição de hiperaresta. Pode-se combinar um hipergrafo H e um R hipergrafo G. Um R hipergrafo é um hipergrafo que tem R vértices externos. São os vértices que vão participar da substituição da hiperaresta. Pela remoção de um hiperaresta Y, que pertence ao hipergrafo H e que tem classificação R. Ou seja, essa hiperaresta tem R vértices de ligação. E substituindo por G. A gente vai requerir que os vértices de H, interseção com vértices de G, sejam só os vértices de ligação. As portas da hiperaresta sejam iguais aos vértices externos do grafo G. Ou seja, os vértices de ligação da hiperaresta, que sejam iguais aos vértices do externo do hipergrafo, que vai substituí-la. E a interseção dos conjuntos de hiperarestas de H e de G, sejam vazias. Essas três restrições aqui são restrições que o autor que faz para a construção da gramática dele. Então, não é qualquer gramática ou substituição de hiperaresta que isso aqui vai se aplicar. E nesse caso aí, que aquelas três restrições se aplicam, a gente vai ter que o hipergrafo resultante, né? O hipergrafo H, resultante da substituição da hiperaresta Y pelo hipergrafo G, vai ser definida desta forma aí. Ô, Matheus, eu tinha só uma dúvida. Ui, qual é a diferença de Y grande para H e de Y pequeno? Y pequeno é uma hiperaresta. Y grande é o conjunto das hiperarestas do grafo H ou do grafo G. Beleza. Ficou claro? Consegui. O conjunto de vértices do grafo vai ser a união dos conjuntos de vértices. Ele define esse conjunto de arestas separado do conjunto de hiperarestas. Eu acredito que é para facilitar a vida dele, né? Porque ele disse que vai trabalhar com grafos, né? Então, se eu separo... Um grafo é simples, né? Se eu separo esse conjunto, acho que fica mais fácil de ele trabalhar e trabalhar com as hiperarestas. Tem o meu lambda, né? Que é a minha função que vai rotular as hiperarestas e as portas que vão definir quem são os vértices de ligação. E definido dessa forma, então, os rótulos das hiperarestas vão ser os rótulos de λH dizer se a hiperaresta pertence ao hipergrafo H e λG dizer se ela pertence ao hipergrafo G. As portas da mesma forma. Se pertence a H vão ser as portas de H, se pertence a G vão ser as portas de G. Você já falou também de algumas propriedades que a gente tem nessa substituição de hiperarestas. E essas duas propriedades aqui que eu vou mostrar agora, a gente vai utilizar elas na prova lá do nosso lembro. Eu tenho duas propriedades aqui que eu vou mostrar. se Y1 e Y2 são hiperarestas de H, então, eu posso substituir primeiro Y1, depois Y2, Y1 por G1, e depois Y2 por G2, ou substituir as duas hiperarestas paralelamente. e não faz diferença no meu grafo resultante, dá o mesmo resultado. Se ela já tinha falado lá, eu só vou mostrar para a gente lembrar aqui. E se Y1 pertence às hiperarestas de H, Y2 pertence às hiperarestas de um grafo G1, então, essa substituição aí, eu substituindo primeiro a hiperaresta Y1 por G1, depois Y2 por G2, é a mesma coisa que eu substituir primeiro a hiperaresta Y2 no grafo G1, e depois substituir esse grafo resultante G1 na minha hiperaresta Y1. Essas duas propriedades a gente vai usar lá na prova do lembro. linguagens aí, de gramática de substituição de hiperarestas, uma gramática de substituição de hiperarestas, eu tenho um símbolo inicial S, e um conjunto de regras R. Ele é definido dessa forma aí. A produz, o símbolo A, né, no terminal, produz o hipergrafo H, que tem R vértices de, R vértices externos. Ó, eu não vou estar, mas aí. Então, dado não terminar lá Um R Deixa eu ver se terminou É isso Dado um símbolo não terminal A Um R hipergrafo G E I maior ou igual que 1 Ele definiu lá essa relação aí De A Produzindo G em I passos Pode ser definida recursivamente Da seguinte forma Para I igual a 1 Então eu tenho A Produzindo G Em uma derivação Se somente C Existe um R hipergrafo H Tal que H É isomorfo AG E A Produzindo H Pertence É uma das minhas regras lá A em maior ou igual que 2 Eu defino Eu divido ele em duas Em duas derivações Eu defino JTL maiores ou iguais que 1 Eu vou ter um R hipergrafo K Uma hiperaresta Y Pertencente às hiperarestas Do hipergrafo K Tal que a classificação dessa hiperaresta É igual a S E o rótulo dela É igual a B Eu vou ter um S hipergrafo L Em S versus de externo Tal que J Mais L É É igual a I E eu vou ter Eu vou subdividir então Essa produção A produz G em passos Em duas produções Que é A produz K Em J passos E B produz L Em L passos Só para ficar claro aqui Eu já tinha falado Esse B É o rótulo da minha hiperaresta Do vértice K Certo? Então é a mesma coisa aqui De eu substituir O hipergrafo L No meu hipergrafo K Então tá aí O meu grafo G Vai ser igual ao meu grafo K Substituindo a hiperaresta Y E do hipergrafo L Intuitivamente As gramáticas Por substituição de hiperaresta São livres de contexto Porque Derivações de diferentes hiperarestas Independentes Então você pode fazer Essa substituição Em qualquer ordem Independente da Da ordem das hiperarestas Esse aí é o nosso lema Sejam G A gramática A gramática por substituição de hiperarestas A Um símbolo não terminal E G É um R hipergrafo Então Esse maisinho aqui Ele 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 está generalizando Aquele I lá Quer dizer que Podem ser mais de um De um passo aí Essa Essa produção Então A produzir Se E somente se Existem Um R hipergrafo H Onde H É Quantidade diversa de H Diversos externos É a mesma de G E existem M Hiperarestas Pertencente a H E M Hipergrafos G Isso aí G1 G1 G2 Até GM Tal que Eu posso fazer o seguinte Meu símbolo inicial A Eu produzo O meu R hipergrafo H R hipergrafo H E o meu A partir desse R hipergrafo H Eu pego cada Aresta Não são todas as arestas dele Mas essas M arestas Hiperarestas E substituam Cada uma Por um grafo Por um hipergrafo GI Não vai ficar Y1 Vai ser substituída Pelo grafo G1 Y2 Pelo grafo G2 E YM Pelo grafo Hipergrafo G1 Para que eu possa fazer isso Eu tenho que Lambda H De YI Ou seja O rótulo da minha Hiperaresta E Tem que produzir O grafo GI Certo? Para cada I De 1 até M Tá claro aí Y A gente vai usar isso aqui Lá na prova Vamos provar Por indução Primeiro vamos provar A ida por indução Em I E É o número de produções Vocês lembram aí Esse é o número de produções E quando eu Eu coloco Dessa forma Aqui com essas três Essas três Regras Propriedades Não sei como se chama Você pode observar Que I Vai ser igual A M mais 1 A quantidade de hiperaresta Que eu vou substituir Eu vou ter aqui Cada uma vai me gerar Uma produção Mais a produção Iniciar aqui A produz H Então eu vou ter I vai ser igual a M mais 1 Então para I Igual a 1 Vamos mostrar Nossa base aí Da indução Para I igual a 1 Então Primeiro passo é A Produz H Uma produção Então nesse caso Eu vou ter M igual a 0 Eu não vou precisar Das hiperarestas de H E esse hipergrafo H Produzido Já vai ser o meu grafo G Ok Eu ia Eu ia mostrar aqui Nos slides Mas acho que eu vou escrever Que fica mais fácil De De entender a prova A gente já Aprovou lá Para a base Vamos mostrar agora Que vale Para Ok Então Se eu tenho Minha hipótese de indução Vai ser O que A Produz Implica Que eu vou ter Um hipergrafo H Eu não vou botar aqui Os Versos de ligação Para não ficar A notação carregada A não ser que vocês Prefiram que eu coloque Você acha melhor Eu acho melhor Deixar assim Se alguém quiser Eu também achei melhor Porque tem que bater A quantidade dos Vértices de ligação Com os vértices Do hipergrafo Do hipergrafo Que vai substituir Mas isso aí é tranquilo Acho que não precisa Botar aqui não Porque senão Fica muito carregado Então eu vou ter A produzindo O hipergrafo H Em um passo E vou ter Que meu grafo G Vai ser igual A hipergrafo H Eu vou ter M hiperarestas aqui E M hipergrafos E meu grafo G Vai ser Isso aqui Isso aqui é minha hipótese Certo? Então Vamos mostrar Que vai valer Para todos Todos os Isso Vamos lá Vou ter Que minha produção Vai clicar G Vai Ela pode ser Decomposta Como eu fiz lá Em cima Em duas composições Que é A Gera K Produz K Em J Passos E B Gera um hipergrafo L Em L Passos Isso aqui Para isso aqui Acontecer Eu tenho Que Tem que existir Uma hiperaresta Y0 Pertencente Ao hipergrafo K Ao que O rótulo Dessa hiperaresta É igual a B E além disso Eu tenho Que o meu O meu O meu O meu O meu hipergrafo Resultante Vai ser G O que eu falei G Vai ser K Substituindo A hiperaresta Y Pelo Hipergrafo L Eu estou Abusando A anotação Estou usando G Tanto para hipótese Quanto para para baixo Mas É um abuso De anotação Pela minha E aqui também Eu tenho que satisfazer Aquela condição L3 Que eu falei Os rótulos Dessa hiperaresta Tem que produzir Os grafos G Eu também vou parar De falar isso Para não ficar Carregando aqui A anotação Certo? Então Eu tenho O meu grafo G Agora Vai ser dado Por isso aqui G é igual Ao hipergrafo K Substituindo A hiperaresta Y Pelo meu Hipergrafo L Só que Pela minha Hipótese De indução Vou mudar aqui Para ficar mais claro Esse aqui seria o grafo O hipergrafo Seria a K Também Então Pela minha hipótese De indução Eu tenho Que K Vai ser igual A essa aqui Então G Substituindo Esse aqui Na minha Na Na No hipergrafo K Eu vou ter H De Y G1 YM Gm Certo? E após isso Eu vou substituir Minha hiperaresta Y0 Pelo hipergrafo R Bom, aqui agora A gente vai ter Duas situações A gente chegou Num caso Em que eu vou ter Duas situações Ou essa minha Hiperaresta Y0 Ela vai pertencer Ao meu Hipergrafo H Ou Ela vai pertencer Não vai pertencer H Mas ela não Pertencer H Como Como Minhas hiperarestas Elas Do grafo G Do grafo H Não tem interseção Então Se ela não pertence Ao hipergrafo Ao hipergrafo H Ela vai pertencer A algum Algum Hipergrafo GI Algum dos Hipergrafos GI Então vamos lá Se Y0 Pertencer H Eu vou ter Que meu G Vai ser igual A HYG1 Até YM GM E vou Substituir Aresta Y0 L E Ele Agrafa L Certo Então Usando lá Propriedade 1 A A gente vai ter Vai ter Tanto faz Eu fazer Esse bloco De substituições Y YM E depois fazer Y0 Eu fazer Todos Juntos Então vou ter Aqui Y0 L Y1 Gerando G1 YM Substituído Por GM Certo Então a gente Tem aqui M Mais 1 M Mais 1 Hiperarestas M Mais 1 Hiperarestas E M Mais 1 Hipergrafos M Mais 1 Hipergrafos Ok Meus Lâmbidas H De cada Hiperaresta Dessa Ele vai Produzir Aqueles Hipergrafos Lá G I C Igual De 1 A M E A Hiperaresta 0 Vai Produzir O Hipergrafo L Então Está Provado Aqui Que se Y0 Pertence Ao Hipergrafo H Eu Tenho Eu Tenho Aquela Condição Lá De Se A Produz G Em Mais de Um Passo Então Eu Gero Meu Eu Produzo Meu Hipergrafo H E Depois Eu posso Substituir Esse Hipergrafo Com As M Mais 1 Hiperaresta Então A A A A Tem que Mostrar Que vale Também Se Y0 Não Pertence A H Pertence A Algum Dos GIs Sem Sem perda de generalidade E aqui A A Pode A A Gente Pode Supor Que O Y0 Pertence Ao G1 Poderia Pertence a Qualquer Um Vou Supor Que ele Pertence Ao Hipergrafo G1 Se Pertence Ao G1 Então Eu vou Ter Que Meu Grafo G Lá Que Era Igual A Y G1 YM GM Y0 L Certo Então Vamos Lembrar Que Propriedade 2 Eu posso Substituir Depois Ou Substituir Primeiro No Hípergrafo G1 Depois Substituir A hiperaresta Aqui Vai Ficar Y1 Produz G1 E em G1 Eu vou Substituir A hiperaresta Y0 Até YM Substituído Por G1 Ok Certo Nesse Caso Aqui De Y1 G1 Isso Aqui Também A gente Pode Dividir Em Duas Produções Vai Ser Lambda H Da hiperaresta 1 Gerando O Grafo G1 Produzindo O grafo G1 E Do Y0 Gerando O hipergrafo L Eu posso Fazer Substituir Isso Aqui Do que a gente Viu Lá Em cima Essa Substituição De hiperaresta Ela pode Ser Dividida Em Duas Derivações Então Nesse Caso Aqui Eu teria Essas Duas Derivações Mais Aqui É Do Y2 G2 Até M Eu teria Aqui M Mais Uma Derivações M Menos 1 M Menos 1 Derivações Mais Essas Duas Derivações Eu vou Ter Minhas M Mais 2 Derivações M Mais 1 Fazer M Mais M Derivações E aí Então Eu vou Ter que Esse Hipergrafo H Aqui Resultante H Ele também Vai ter M Mais 1 Derivações Como no outro Caso E vai me gerar O meu grafo Hipergrafo G E vai gerar O hipergrafo G Então Também Está Provado Que Para Se a hiperalesta Apetecer Algum Algum Hipergrafo G Então Eu também Tenho Que Se A G Era G Então Vai existir O hipergrafo H Ao que G Vai ser Igual H Pela Substituição Das Hiperalestas Se É Que São Zero MG Certo Agora A gente Tem que Provar A Volta Qual Seria A volta Então Vamos ver Eu vou Passar direto Que foi a prova Que eu fiz Aqui Mas eu achei Melhor Escrever A volta A gente Vai fazer Por indução É O número De Hiperalestas M Então Vamos lá Ver o que É A volta Se eu tenho Uma produção Que me dá Um hipergrafo H E G Vai ser Igual Esse Hipergrafo H Talvez Na substituição Das minhas Hiperalestas Isso implica Que a partir Do meu símbolo Inicial Eu posso Gerar Meu grafo G Posso Produzir O grafo G Certo Faz o base Aqui M Igual a Zero Se M Igual a Zero Eu não tenho Hiperalestas Então Vou ter Que A 1 Vai gerar Vai produzir O grafo Hipergrafo H Que é igual O hipergrafo G C M Maior Igual a Que Então A gente Vai Por hipótese Aqui Que existe Essa Produção E A É Hipergrafo H E o meu grafo Resultante Vai ser Igual a H Faz a Substituição De M Menos 1 A Hiperalestas Chega que eu estou Começando do 2 Porque eu estou Considerando M Menos 1 Hiperalestas Na minha Hipótese Eu tenho isso aqui Então A Produz Hipergrafo Certo Agora O que a gente Quer mostrar Que Se eu tenho A Em um Hipergrafo H Eu posso Gerar G A partir Desse Hipergrafo Então A gente vai ter Que G Aqui nesse caso A gente vai Considerar Como sendo K Pela Substituição De uma Hiperaresta Por um Hipergrafo Então O que vale Para o Grafo K É Menos 1 Hiperalestas Com mais 1 Hiperalesta Substituindo Por Um Hipergrafo Vamos ver Se vale Também Então Aqui Eu vou ter Pela minha Hipótese Pela minha Hipótese De indução Eu tenho Que K Vai ser Igual Isso Aqui Então Vou ter Que K Vai ser Igual H Y2 Y2 YM GM Substituindo No final Na resta Y1 Pelo Hipergrafo G1 Aqui Novamente Pela Propriedade 1 Eu vou ter Que G Vai ser Igual H Vou substituir Em paralelo Tanto faz Então vai ficar Y1 G1 Y2 Gerando G2 YM Sendo Substituído Pelo Hipergrafo GM Certo Então aqui Também A gente Tem M Hipergrafo M Hiperarestas E M Hipergrafos Aqui Essas Produções Existem E Portanto A gente Prova Que Se eu Tenho Uma produção Um passo De lado Hipergrafo H Eu vou ter O meu Grafo G Substituindo As Hiperarestas E isso E isso Vai implicar Aqui O meu Símbolo Inicial Eu vou Produzir O meu Grafo G Está 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 Aprovado Matheus Oi Só um Detalhe Como Como hipótese A gente Tem que K É igual A Ao Grafo H Que vai Com M Menos 1 Certo Então Quando a gente Abre Esse H A gente Tem que O H De Y2 Até Y M É Igual K Então Tem G Igual K Só Esse Detalhe Para Poder Ficar Claro É Isso Eu falei Aqui em cima Minha hipótese É Essa Aqui Minha hipótese De indução Em K Com E Menos 1 Grafos E O meu Grafo G Vai Ser Grafo K Substituindo 1 Hiperarestas Nele Beleza Vamos voltar Para a Apresentação Esse Aqui É o Algoritmo É o Procedimento Que ele Fez Com Base Nesse Lema E É Em cima Desse Algoritmo Que ele Vai Fazer Toda A Análise Da Complexidade Da Análise Tática Da Gramática É A Mesma Coisa Que Diz O Lema Então Se O procedimento Derive Eu Vou Entrar Com Símbolo E Um Hipergrafo Se Em Um Passo Eu Consigo Produzir Esse Hipergrafo Então Ele Pertence A Minha Linguagem Se Não Ele Procura Para Algum Hipergrafo Tal Que Vértices De H Está Contido Em Vértices De G Ele Vai Pegar As M Hiperarestas Os Vértices De Ligação As Portas E E Esse Sub G G G G G De M As M Hiperarestas E os M Hipergrafos Tal Que Se Aplica Eu Tenho Uma Produção O Hipergrafo H Meu G Vai ser H Substitivendo As Hiperarestas E Ele Volta Para Fazer Possivamente As Outras Hiperarestas Se Na verdade Ele Retorna Se Não Bater Alguma A O Hipergrafo G Não Pertence A Linguagem Tem Esse Outro Lema Aí César Vai Falar Um Pouquinho Dele Ele Ele Vem Depois Da Na Parte Da Análise Sintática Da Complexidade Do Algoritmo A Ideia Do Artigo É Que Você Consiga Fazer Essa Análise Em Tempo Polinomial Então Fala Isso Você Quer que eu Deixe Essa Você Pode Deixar Para Você Volta Um Pouco No Algoritmo Por Favor Pronto Na Verdade É um Pouco Mais De Cenas Dos Próximos Capítulos Que a gente Se Propôs A Trazer Esse Lema Hoje Né Mas Como o Matheus Falou Esse Procedimento Aí Ele É Uma Expressão Do Lema Que Foi Apresentado De fato E A A A Tentar Na Próxima Apresentação Dar Um pouco De Ideias Sobre Análise Assentótica Porque Apesar De Já Ter Sido Mostrado Nas Imais Apresentações Como A 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 podente não falar de coisas que a gente não introduziu, mas a análise desse algoritmo, como ele está, na linha 3, ele está analisando todos os subgrafos de G, né? Então, esse procedimento de analisar subgrafos de G, né? De G1 até M, ele é um procedimento potencial, né? Não é difícil de verificar, porque ele é um procedimento potencial porque você está verificando os subgrafos e percebam que na linha C, ele faz uma recusão, então, a partir de um subgrafo, você vai continuar analisando, você pode continuar analisando os subgrafos dele. Então, esse é o ponto de gargalo do algoritmo, o que o torna exponencial, não polinomial. Então, a ideia é que verificar se é possível fazer uma limitação desse procedimento aí, 3 na linha 3, para ele ser juntado por um polinômio. Se for possível ser juntado por um polinômio, a gente consegue fazer esse procedimento em tempo polinomial. E também é difícil ver que os pontos 5 e 6 são os que vão explorar, porque, apesar dessa linha 5 não ser uma verificação de isomorfismo, mas ser uma verificação de igualdade, o HL está sendo analisado com propósito através dos subgrafos, nessas substituições de hiperarestas. Então, é um ponto de estouro e assim também como essas recusões, porque eu vou fazer recusões para cada subgrafo. Então, assim, isso também é um gargalo de estouro. Então, essa parte da linha 3 vai ser vista, mas nem todos os exemplos vão conseguir fazer essa limitação para polinomial. Passa para mim, Matheus. Então, assim, é meio que sendo os próximos capítulos, esse lema é verdadeiro, a gente não vai dar uma prova formal, literalmente nele, mas o que ele traz é o seguinte, a ideia de demonstração desse lema é que a verdade dele é que se eu tiver uma componente conexa, ou seja, para cada vértice V e W, o peg que ele tenha em V, menos os meus vértices externos, que vão ser os meus vértices de ligação, eu vou conseguir ter uma componente conexa também no meu grafo G, no caso, nos vértices de G, menos V1 até VR. A ideia dessa prova é essa, e aí você pode fazer, a gente vai demonstrar ela melhor na próxima apresentação, que é uma prova por contradição, porque a partir do momento que você supõe que você tem essa componente conexa, mas se ela não está presente no grafo G, você, obrigatoriamente, teria que usar V1 até VR, porque são meus vértices na interseção de V de G', com V de H. Então, eu chegaria em uma contradição, porque eu afirmei que eles estavam em V de G, menos V1 VR. Então, a ideia da prova é basicamente essa, a gente vai mostrar ela de forma mais intuitiva, e a importância desse lema é porque esse ponto 3, que a gente acabou de dizer que é o gargalo exponencial desse algoritmo, a gente, utilizando essa informação das componentes conexas desses grafos, a gente consegue fazer uma substituição na parte de derivação em que melhora esse algoritmo. Então, é isso que a gente vai trazer as próximas proposições e a ideia intuitiva desse lema na próxima apresentação. Alguma dúvida, alguma pergunta?